Além desta peça aqui tem muito mais, vale a pena, vem pra cá, Arte Acabamentos, porque aqui você encontra a mais completa linha de revestimentos cerâmicos, tem argamassa, nichos, tem louças sanitárias e uma incrível variedade de opções para você levar para a sua obra. Bom dia, Klaus. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo à nossa loja com grandes oportunidades, show de ofertas em pisos, argamassas, rejuntes, nichos para banheiro, móveis, muito mais. Venha para cá conhecer a nossa loja, amigo cliente. Aqui tem parcelamento no cartão em até 10 vezes. Até 10 vezes pelo preço da etiqueta sem juros. E para esta semana uma super promoção. Sim, pisos retificado, 28 por 118, 58 por 118 da marca Sejatel, num preço especial a partir de R$ 29,90, parcelado em 10 vezes sem juros. Arte Acabamentos aqui na rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, bairro de Rio, número 253. Telefone da loja. E WhatsApp 991078046. Pisos, revestimentos cerâmicos, é aqui. Arte Acabamentos, vem pra cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho